O cavalo inteiro, eu vi um gato, elas são bonitas também Eu não sei, eu não sei, uma vez com uma moreninha já vim Não deu uma vez só eu dancei, já fiquei querendo ver Na cidade eu já dancei umas 50 vezes e não deu certo E no campo tu dançou uma vez, tu já fica querendo ver Porque era, porque era que te gozinhos, bonito, não é? Demora os seus pais, lembra que eu vim conhecer todos os filhos Demora os seus pais, eu vim conhecer todos os filhos Mas depois de todos, pensávamos por ele Que bacana, o cara chegava, queria casar com a menina, o pai não deixava E ele dava um jeito, combinava com ela, se eu for de roubar Ela dizia que era roubada, mas na verdade ela dominava, vem me roubar Porque eu não sou roubada Naquele tempo vocês sabiam que quando você era roubada por um rapaz E passava uma noite com ele, não podia mais ser devolvido, não é? O pai da moça pegava o revólver e falava assim Que um cara se não te mata